Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 78, quinta-feira 1 de agosto, Beto desabafa com Felipe sobre a noite que teve com Maggie. Jaqueline se preocupa ao ver Karina junto de Milena. Karina fica encantada com Madureira e Carla sente ciúmes. Raiz incentiva Tiago a abordar Jaqueline. Milena dança com Daniel. Rita percebe o incômodo de Jaqueline por ver Milena e Daniel juntos. Camelo ouve Rita confessar para Jaqueline que seu namoro com Guga é falso.